Caraca, acabei de tomar um banho aqui, depois do jogo do Palmeiras e Serro Portenho. É uma coisa impressionante, né? O Abel Ferreira, né? Gustavo Gomes, Navarro, Tiro Dudu, o Hendrick, que jogador. Fala que o Palmeiras jogou muita bola, não jogou. Mas é sempre o jeito do Palmeiras, né? É o jeito de ser do Abel Ferreira. Perde de 1 a 0, termina o primeiro tempo, volta, dois gols de bola parada. Uma coisa incrível, né? Que, por sinal, se perdesse o jogo hoje, ficaria complicado na chave. Ainda está, mas vai classificar em primeiro lugar. Que, por sinal, também, para aqueles que pensam que é Corinthians, é São Paulo, é Flamengo. Não, não. Hoje o time a ser batido é o Palmeiras, que é o time que tem uma presidenta que entendeu que o Paulo Nobre e o Galiote fizeram um grande trabalho. Ela vem fazendo um grande trabalho também. E o Palmeiras continua imbatível até no Murumbi do São Paulo. É mole. E o Palmeiras vai fazer um grande trabalho também. E o Palmeiras vai fazer um grande trabalho também.